Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia não, boa tarde. Pessoal, é o seguinte, primeiramente quero pedir desculpa para vocês aí pela falta de vídeo, que eu ainda estou no processo de viajar para Portugal, mas houve um problema com a minha passagem, né? E pronto, marquei agora para segunda-feira, se Deus quiser retorno à minha casa, ainda estou em São Paulo, vim pegar o voo aqui porque em São Luís, lá no Maranhão, na casa da minha família, lá onde eu sou, não tinha, infelizmente não tinha voo de lá, estava muito difícil, tá bem? E vim para essa terra aqui, que foi praticamente uma terra que eu terminei de me criar, que foi aqui em São Paulo, e para vocês, isso, para quem conhece São Paulo, não vai, não vai ficar, não vai achar estranho esse tempo que é São Paulo, olha como é que está hoje aqui, né? Só está chuva, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui virar, só, só chuva, está vendo? Aliás, opa, agora aqui eu acho que está certo, está vendo o tempo aqui? Vou mostrar um pouco aqui da minha quebrada, onde eu me criei, está bem? Subi aqui, estou na casa do meu irmão, aqui na cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, está bem, pessoal? Vou mostrar aqui esse tempo, e é isso, só para dizer para vocês também, né? Que eu ainda não esqueci, né? Nós estamos aí, estamos, eu, o Thiago, o Sá e o Fabinho, estamos sorteando aí o dinheiro, os 4 mil reais, então, meus seguidores, eu não esqueci, tá? O dinheiro vai, o dinheiro vai ser sorteado quando eu bater os 30k, ficar, beleza? Olha como é que está esse tempo aqui, pessoal, deixa eu virar a câmera agora aqui para vocês, e essa aqui é São Paulo, Zona Leste de São Paulo, cidade de Tiradentes, pessoal, temos orgulho, temos orgulho aqui, que foi aqui praticamente onde eu passei a maior parte da juventude, está bem? Isso aqui é uma coisa que eu amo muito essa terra, amo de coração mesmo, foi onde me deu todo o apoio e todo o aprendizado praticamente de empreendedorismo, de me tornar um, como é que se diz, um homem de verdade, foi essa cidade aqui, porque o cara que vem cedo para São Paulo, ou aprende ou ele está lascado, entendeu? Porque aqui é correria, aqui todo mundo sabe, tá? Hoje eu vivo em Lisboa, graças a Deus, mas todo o aprendizado foi aqui, tá? E hoje, né? Como é de lei, né? Essa chuvinha gostosa, está um pouco, um tempo meio frio, mas ontem, por acaso, fez 30 graus, hoje já caiu a temperatura, e é só para, eu vim aqui só fazer esse vídeo aqui para dar uma satisfação para vocês, devido a alguns problemas com essa confusão desse voo, dessa pandemia e disso, daquilo, está sempre uma confusão com as companhias aéreas, né? E eu comprei minha passagem, já tinha comprado, mas aí eles alteraram, alteraram e para o dia 13, eu tinha comprado para o dia 9, e é isso, fiquei sem gravar vídeo, porque devido também, sabe, o clima aqui, não estava dando para sair, e eu digo, olha, vou dar uma satisfação para os meus seguidores, o porquê que eu não estou postando meus vídeos, tá bem? O grande motivo foi esse, essa complicação, que é que está com essa viagem para Portugal, mas graças a Deus, segunda-feira já estou retornando para minha casa, em Lisboa, aí nós vamos voltar, eu vou voltar, vou estar mostrando as maravilhas de Lisboa, vou fazer um quadro com aquelas pessoas que foram para lá, que venceram, que foram para lá do nada, e graças a Deus, são empreendedores, tá bem? E aqui pronto, e perante isso, já para não deixar vocês sem conteúdo, vim mostrar aqui, essa quebrada aqui, como diz na gira aqui, onde foi que eu me criei, praticamente, onde passei a maior parte, né, da minha juventude, vim para cá com 14 anos, né, e fiquei aqui até meus 30 anos, fui para Lisboa com 30, foi com 30 anos, assim que eu completei 30 anos, fui embora para a Europa, fui para Portugal, e vivo lá até hoje, graças a Deus, beleza? Quem acompanhou os vídeos lá do Maranhão, pô, gostei demais, aquela terra ali é maravilhosa, e meu Brasilzão, graças a Deus, eu, tá, foi uma experiência única, assim, vim olhar a família, amigos, que a gente deixa aqui, porque assim, pessoal, a gente vai embora, né, infelizmente, por algum motivo ou outro, em busca de uma vida melhor, a gente vai embora, mas a gente nunca esquece as nossas raízes, o nosso país, que com toda dificuldade, com toda dificuldade, eu digo para vocês, mas Brasil é Brasil, eu amo meu país, amo minha terra, mas, né, a gente, quando a gente fica mais maduro, a gente procura sempre uma qualidade, sabe, um emprego, a gente procura uma qualidade de vida melhor, e onde eu achei foi na Europa, fui para lá, onde eu realizei todos os meus sonhos, não que eu não tive oportunidade aqui, tive, mas não foi aquela que eu esperava, e fui para a Europa e foi lá onde eu consegui, é, ser empreendedor, montei minha empresa, estudei em Portugal, fiz minha faculdade lá, sou advogado lá, e tô lá até hoje, é um país que me acolheu muito bem, porque eu cheguei lá também, subi, é, subi respeitar o povo, a cultura, e hoje tô lá até hoje, mas eu nunca esqueci o meu país, principalmente, onde eu me criei praticamente, que foi aqui em São Paulo, e o meu Maranhão, que eu já fiz alguns vídeos lá com vocês, beleza? Então é isso, pessoal, era só para dar essa, era só para dar esse recado para vocês, que devido a isso, eu não tinha gravado mais vídeo, mas aqui estamos de volta, tá bem? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, vai lá, dá um like, dá um clique, e agora talvez vamos se ver só em Lisboa, talvez, tá bem? Obrigado, meu nome é Luiz Filho e fui!